Essas figuras são pintadas em escala humana e têm uma presença impactante no ambiente. E elas provocam uma reverberação no espaço. Quase que um testemunho espiritual de Iberê. As pinturas vão de 1990 a 1993, nem mesmo Iberê as viu reunidas em exposição. E os guaches completam o ano derradeiro de Iberê, 1994. Chego em casa, atendo o telefone e Iberê, olha, eu vou fazer um quadralhão teu, vou te botar na história. E tu tem uma saia preta? Eu olhei e tava com a saia preta. Tu vem aqui, vai ser tal dia que eu não me lembro bem, mas ele me deu todas as pistas e como era. Quando eu cheguei, eu tava com a roupa, ele olhou, botas? Não, tire essas botas, pelo amor de Deus, bota não. Cabelo, tinha que puxar o cabelo. Então, puxa o cabelo, arruma o cabelo, tá? E ele começou. Muito legal, assim, porque era impressionante ver o Iberê pintar. Era uma coisa completamente diferente. Essas pinturas do Iberê, elas têm esse ponto forte. Elas carregam no fazer, assim, o mesmo drama que elas têm no assunto. E é muito bonito isso, como que o Iberê, pra falar da falta de sentido das coisas, emprega tanto esforço. Eu acho que um dos grandes desafios do artista é sempre esse, assim, de fazer com que essas duas coisas se sintonizem, assim, assim, a maneira com que você vai construir e o que você vai construir. Isso envolve muitas escolhas no processo. O Iberê chega até a imagem através do fazer da pintura. Ele até faz um desenho e faz um esboço do que ele quer lá, mas se você olha as fotos do processo dele, ele apaga tudo e são camadas e camadas e camadas pra virar um fundo, assim, em que todas as figuras estão quase que eliminadas, assim. O foco da Fundação Iberê é preservar, divulgar e manter essa memória que nós temos no nosso acervo, que é o artista Iberê Camargo, que é o nosso patrono. Quando o Lucas vem e propõe Tudo Te É Falso e Inútil, série completa, que nunca tinha sido exposta, em nenhum lugar, isso só pode nos trazer todo o empenho pra fazer isso ser verdade e se transformar numa belíssima exposição. Esse é um espaço de reserva técnica, onde ficam acondicionadas as pinturas, os desenhos, os guaches de Iberê. É através dos guaches que ele vai fazer experimentos pra depois transpor pras telas. E se percebe todo esse estudo que ele fazia a partir da figura da modelo. É interessante observar como a figura da primeira ciclista, de 1990, vai contrastar com todas as outras obras. Porque essa primeira foi produzida tendo a Lia Raffainer como modelo, uma amiga muito próxima de Iberê. E todas as outras pinturas e os guaches foram feitos a partir de uma outra modelo, a Helena Lunardi. A minha cunhada trabalhava com a vizinha da frente, que eles eram muito amigos com o Iberê e a Maria. O Iberê e a Maria estão precisando de uma pessoa pra trabalhar, pra fazer limpeza. Mas eu não sabia ainda se era eu que ia ficar ou seria a minha cunhada. Daí o Iberê veio, veio cumprimentar, veio conhecer a gente. Daí ele disse, ele já bateu no meu ombro e disse assim, eu quero ficar contigo. E como eu estava precisando, eu disse, não, tudo bem, preciso trabalhar, vou ficar. Na mesma semana eu já comecei a trabalhar com ele, limpar o ateliê, fazer limpeza. Ele olhava a pessoa, ele disse que ele olhava a pessoa, ele fazia o raio-x da pessoa. Daí depois ele me falou, topa Helena, a gente... E eu não queria porque eu não me sentia bem, né? Mas daí depois veio as outras modelos, ele pintou elas perto de mim, sabe? Daí eu digo, isso aí não é coisa de outro mundo também, né? Uma vez eu perguntei pra eles, porque tinha muitas mulheres lindas, modelos profissionais, sabe? Que iam lá pra ele pintar. Aí ele atendia tudo, mas depois daí ele disse assim, não, mas eu não quero essas gurias. Eu não pinto a beleza, eu pinto o que eu sinto. Eu ouvi o Iberê junto com a modelo, ele dizendo pra ela parar na pose, né? Então são essas figuras que estão... Elas estão perambulando, elas estão vagando no espaço. Uma figura aí que é etérea, né? Então são uma linha que ele faz direto, olhando pro modelo. Às vezes ele nem olhava com o papel, né? Uma rapidez, uma agilidade. Então eu ouvia isso, a modelo andava e ele dizia, para! Ela parava a pose. Então é a mesma figura que tá andando pelo ateliê. É só um motivo pra ele transformar em outras figuras que são quase que aparições, né? São essas figuras que estão vagando. E eu acho que essa relação também tem a ver com a morte, né? Uma coisa que ele tava vivendo intensamente. E assim, não era um romantismo. E assim, não era um romantismo. Não era um romantismo. Tudo tão... Ficou tudo tão fragilizado nesse fim. E isso que eu acho bonito, né? Porque às vezes o jovem artista, ele... Ele tem, às vezes, mais segurança do que... Ele é mais seguro. É engraçado porque acha que sabe mais de mais coisas. Ele... Ele tem... Mais medo de fazer papel de idiota. Ele tem algumas coisas. E o Iberê aqui parece que... Que deixa a rédea mais solta. Esse momento... Derradeiro da vida mesmo dele. Da pintura, né? Do desenho. Aí aparece ali, assim, a bicicleta. No momento, o ciclista abandonou. Senta na cadeira. E a bicicleta fica ao lado. E aí, tem um momento que essa bicicleta se destrói. Ela tá enterrada. Ela tá soterrada. Tem uns carretéis, né? Daquele vigor, né? Que tava na mesa. Ele já caiu da mesa. Ele já tá soterrado também. Então, é isso. É uma revisão de tudo que ele tinha feito. Toda essa carga de vida, né? Tu se entregou pra aquilo. Tu tá de frente à morte. Por isso tem sentido de tudo que é falso e inútil, né? Tchau. Tchau, 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 tchau.